Bom, galerinha, esse episódio tá muito féril Eu quero ver quem vai achar As coisas relacionadas ao anime Naruto, velho Então quem achar, mano, deixa nos comentários Também, mano, deixa o seu like Pra sair e continuar Que ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, mano O YouTube anda bugando muitos vídeos, velho Então vamos arrebentar o botão de gostei, galera Vamos arrebentar mesmo pra sair e continuar Cada vez mais, 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 beleza Então eu conto com todo mundo aí Quem achar a referência, mano Com algum filme, com algum episódio Deixem aí nos comentários Eu quero ver quem realmente é fera E quem realmente sabe sobre o anime, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal Beleza, galera? Bom, ativemos um vídeo no canal hoje, esse daqui é o segundo vídeo E eu vou mostrar o terceiro vídeo daqui a pouco, beleza? Então, velho, fiquem ligados aí no canal, velho Então é isso aí, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau, tchau Por que eu sempre tenho que ficar treinando a minha raiva? Nunca posso treinar mais coisas, mais jutsus legais, nada Você perdeu o controle de novo, Boruto Eu não perdi o controle, tio Sasuke Olha só como é que você tá nervoso de novo Eu não tô nervoso, eu tô muito... Eu tô nervoso? Sim Ai, meu Deus do céu Tá, quem a gente vai treinar hoje, tio Sasuke? De novo esse negócio de matar? Sasuke, 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 Sasuke! Renata? Ai, minha mãe... Ai, meu Deus... Eu preciso da sua ajuda O que foi, Renata? Levaram o Himawari Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, como assim levaram a minha irmã? Quando foi isso? Hoje, agora pouco Sequestraram o Himawari E daí, eu acho que tem alguma coisa a ver com... Querem um biakugan dela Alguma coisa assim Por causa do Tenseigan Certeza que eles querem isso Ai, meu Deus do céu Aonde que tá meu pai? Seu pai... Calma, mãe, calma, mãe Ai, calma, eu tô muito nervosa Sasuke A gente tem suspeitas de que eles foram pra lua E o Naruto, o Shikamaru, o Sai e a Sakura foram atrás dela E eles pediram pra mim avisar você Ah, preciso ir também, então Ah, não, 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 não Eu vou também Você não, Boruto Eu vou também Seu pai mandou você ficar Não, mãe, não Eles estão atrás de você Então, por isso mesmo que eu vou Eles levaram a minha irmãzinha Eu vou também Mas eles estão atrás de você, Boruto Não, mãe, eu vou, mãe Eles levaram a minha irmãzinha Meu pai deixou ele, não deixou? Boruto disse que não Ele falou pra mim não levar você Deixa ele, Hinata E eu tenho que ir, mãe Ai, tá bom, tá Mas como assim levaram... Ele não vai parar, sabe disso Ele não vai parar Como assim levaram ela e vocês não fizeram nada, mãe? Boruto O que foi, Sasuke? Você não pode perder o controle lá, entendeu? Ah, eu não vou perder Mas eles... Por que eles levaram a minha irmãzinha? Será que é igual aquela vez, mãe? Que levaram a tia Hanabi? É igual a vez da Hanabi Ai, meu Deus Eles vão tirar o olho da minha irmã Ai, de novo esses caras A minha irmã já despertou Biakugã, mãe? Já Faz tempo, filho Por que ninguém me conta nada? Ah Você não precisava saber Ah, então Você também não precisava saber do meu terceiro Lógico que eu precisava Eu sou sua mãe Ai, você não me bate Tá, mas... Bato sim Tá, então eu e o Sasuke vamos, tá? Tá, mãe Tá, mas por favor Toma cuidado Você não vai junto? Não Por que não? Mamãe, só vai atrapalhar nesse caso Mas... Mas, mãe Você tem os seus olhos O Sasuke tem o deles E você tem o seu Mas... Mas... E você, mamãe? Ai, Boruto, tá bom Eu vou junto Ai, tá bom Mas... Tá, aquela vez que vocês foram pra lua Hinata Hinata, aquela vez Lembra que o cara quis se sequestrar Quer mesmo ir? Quero Ai, então tá bom Então, vamos, Boruto Hinata Tá, aquela vez que vocês foram pra lua Mãe, pra onde vocês foram pra lua? Como que era o portal, digamos assim? Hinata, explica A gente... A gente achou uma caverna E tinha um sinal muito diferente nela A gente... Quando a gente entrou nela A gente viu um... Uma espécie de lago Que levava pra lá Um lago? Uhum Esse lago... Tem alguma coisa especial nele? Tinha É... Quando a gente entrou nele A gente conseguia ver nossas lembranças E se a gente não conseguir acordar dessas lembranças? É possível isso, tio Sasuke? Ai... Como eu falei ontem Ele meio que... Tira todos os seus sentimentos ruins Pra você ficar bem consigo mesmo, entendeu? Se você não ficar bem consigo mesmo Você não consegue sair daquilo lá Ai, tá... Eu vou acabar com esse clã desses caras De uma vez por todas Eu vou derrotar eles Boruto, deixa calma Eu tô calmo De novo, Boruto Eu falei pra você ficar calmo Eu tô calmo, tio Sasuke Ai, eu... Mas eu quero derrotar eles Ai, meu Deus Cadê? O meu pai já tá lá, mãe? Já Ah, ele já foi E por que ele não me chamou? Porque ele falou pra você não ir, Boruto Por que eu não tinha que ir? Porque eles estão atrás de você, Boruto Mas é por isso que eu tenho que ir Primeiro é meu pai Depois é minha irmã O que vai acontecer depois? Por que eles não vêm direto em mim? Por que eles vão na minha família? Ai, Boruto Você é muito novo pra entender isso Ah, muito novo Mas eu vou acabar com ele sendo muito novo Mesmo assim Ai, Boruto Tá Vamos lá Onde que é? Meio que num vilarejo O que que é, mãe? Aquele lugar Pra gente... Vai lá Uma caverna Ai, uma caverna Você lembra onde é? Não muito Mas eu acho que eu consigo achar o caminho Eu lembro, vamos Tá, então vamos, Jogo Vai Ai, tio Sasuke Eu até ando não faz muito tempo Pra achar isso Boruto Você vai reclamar Agora ou tu quer ficar aqui, é? Não, não Tá vendo alguma coisa com o seu olho, tio Sasuke? Ai, eu não consigo ver direito Pois quem tem que usar o olho pra ver é a sua mãe Vai, mãe Use o seu olho Eu tô ativando o Beacogu Calma Vai, mãe Vai Pera Você consegue ver? Não consigo ver muito bem lá na frente Ah, não, 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 não O que foi? O que foi? Calma, mãe Não pode ser O que foi, mãe? Calma Ah, não De novo, não Ai Tem que ter, mãe É o ursinho da Himawari Ai, meu Deus É igualzinho daquela vez com a Hanabi Ai, meu Deus Não chora, mãe Se o papai estivesse chorando, ele não estaria indo atrás da Himawari Mãe, a gente não pode chorar agora Vamos levar pra ela Tá Tá, e agora? Onde a gente vai, Tio Sash? Esse lugar parece um monte de... De tralhas Ruínas De ruínas Eu não sei Lugar esquisito Será que eles estão aqui? Eu acho que sim Se o Naruto Veio pra cá Ele deve ter deixado rastros Com certeza Será? Uhum Tá, deixa eu ver aqui pra cá Deixa eu ver aqui O que foi, Tio Sash? Boruto, vem cá O que foi? Hinata Olha aqui Ai, eu me lembro daqui Tem uma fogueira aqui, ó Isso, meu pai ia deixar essa fogueira Meu pai com certeza ia deixar Certeza Certeza, seu pai Eu me lembro desse lugar Ai, meu Deus Onde que é então? A gente não tem que entrar num lago, Tio Sash? É, eu acho que sim Hinata, você lembra aqui onde que é? Ai, eu já deixei já Meu Deus, mãe Vem, vem Vem cá, vem cá Tô indo também Boruto, se prepara, Boruto Por falta Boruto Toma cuidado Tá, tô tomando cuidado Cadê, cadê? Hinata Você lembra aqui? Meu Deus Que lugar é esse? Meu Deus do céu A gente tá mesmo indo pra lua Ai, Tio Sash Meu Deus, eu caí Cuidado, cuidado, cuidado Tá bom Ai, meu Deus Gente Gente Tem um caminho pra lá É esse caminho, mãe É esse caminho mesmo, filho Ai, calma, calma Que pode ter inimigo Vamos com calma Ai, meu Deus Ai, a gente Ai Calma, Boruto Vai atrás de mim Não, você deve ir atrás de mim, mãe Acho que o Tio Sash Tiquei na frente Eu vou na frente, gente Ai, meu Deus do céu Calma, não vai pulando não, Tio Sash Não vai pulando não Calma lá Meu Deus Shas Ele já foi Meu Deus, vocês já foram Boruto, você vai ter que tomar cuidado com essa parte Por quê? Porque é aqui onde você vai ter os seus sonhos E suas lembranças Meu Deus O Tio Sash Tá começando a ter sonhos deles, eu acho Ele tá parado Sim Tio Shas Ele não tá se afogando Calma Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Ele tá tendo lembranças, será? Sim Ai, vai você então, mãe Ai, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Minha mãe foi também Ai, o Tio Sash Tá com o X-Dom ali na mão Será que ele tá tendo alguma lembrança? Ele tá fazendo isso na vida real? Ai, meu Deus do céu Agora é minha vez de Meu Deus O Tio Sash Tá ficando louco Ele tá ficando Pudendo a batida do Contelado Meu Deus Meu Deus Ele tá tendo alguma lembrança do passado dele Que ele era do mal Ele era da Katsuki Ai, minha mãe tá parada Ele também com o Gandela Ai, eu acho que eu tenho aqui também Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou Eu vou Oi Eu tô indo pro meu primeiro dia da escola ninja E vocês não A gente também tá indo Nossa, eu também tô indo Vocês ninjas? Sim Aham, eu sou super ninja É, porque eu sou filho do Hokage Ainda mais que essa profissão É uma profissão idiota, né? Não fala assim O título de Hokage é um título muito importante pra vida E muito legal também Eu vou ser Hokage um dia Ah, você vai ser Hokage? Não, eu vou ser Hokage Eu vou ser Hokage nervosão Ah, todo mundo quer ser Hokage agora Pera, pera Você é o filho do Naruto? É, eu sou filho do Hokage Você quer se tornar Hokage também? A Business A Getиру Que A viennent nossa A utilização É, então Des倍